As insinuações do peritista Ciro Gomes? É isso. Os melhores detetives de livros policiais levam centenas de páginas para esclarecer um crime. Ciro Gomes precisou de uma frase para envolver na morte do ex-PM Adriano da Nóbrega, o capitão Adriano, meia dúzia de suspeitos e um futuro cúmplice. Respire fundo e ouça o palavrório de Ciro sobre o caso do chefe da milícia Escritório do Crime, que age no Rio. Abre aspas. Se Sérgio Moro não esclarecer cabalmente este estranhíssimo encadeamento de fatos, que inequivocamente estabelece vínculos entre Bolsonaro, filhos e mulher, Queiroz, as milícias do Rio de Janeiro e o assassinato de Marielle Anderson, terá se transformado em cúmplice. Fecha aspas. Com 38 palavras, Ciro juntou num só balaio Sérgio Moro, a família presidencial, um ex-assessor dos Bolsonaro, milicianos cariocas e uma vereadora assassinada em companhia do seu motorista. Não explicou bem o que fizeram, nem detalhou de modo inteligível o encadeamento de fatos que considerou estranhíssimo. Quem tem de esclarecer esses mistérios, segundo Ciro, é Sérgio Moro. Ou faz isso, ou vira comparsa. Na versão oficial, o capitão Adriano morreu durante uma troca de tiros com policiais da Bahia, governada pelo petista Rui Costa, e uma força-tarefa do Rio, governado por Wilson Witzel. Os dois governadores são inimigos de Bolsonaro. Ciro insinua que a morte de Adriano foi uma queima de arquivo que beneficiou o presidente. Se foi mesmo, os dois governadores deveriam ter ordenado aos comandantes da operação que trouxessem o alvo ao gemado, não morto. Como decifrar esse enigma? Ciro certamente dirá que cabe a Moro explicar o inexplicável.